Primeiras impressões desse rapazinho aqui, o Salcone Endorphin Pro, o modelo com placa de carbono da Salcone. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui rapidinho, num formato diferente, porque é só pra falar minhas primeiras impressões desse rapazinho aqui, o Salcone Endorphin Pro, o modelo com placa de carbono, o retorno da Salcone ao Brasil. Muita gente ficou curiosa, eu estive no lançamento desse calçado aqui no Brasil na semana passada lá em São Paulo, no Sambódromo do A&B. Se você não assistiu esse vídeo, faz o seguinte, vou deixar o vídeo no final aqui do card, pra você poder assistir, porque realmente vale a pena, a ação foi espetacular, fizemos ali vários duelos, vários amigos estavam lá, vários canais criadores de conteúdo. Foi muito bacana, e fazer o primeiro teste desse calçado lá, na pista do Sambódromo, pra ter o primeiro contato, pra me sentir o que ele vai nos proporcionar, foi muito bacana. Então, assista. Bem, o lançamento, pra você que ainda não assistiu, depois você vai assistir, foram dois tênis, o Endorphin Pro, que é esse modelo com placa de carbono, e também o Endorphin Speed, esse modelo aqui é o irmão, digamos assim, com a placa de nylon. Então, a Salcone tá vendendo o tênis com a placa de nylon, que é o Endorphin Speed, para treinos, e o Endorphin Pro, para as prós, certo? Vou falar em breve do Endorphin Speed, mas hoje eu vou falar rapidamente sobre o Endorphin Pro, tá? Não vou me atentar aos detalhes técnicos, que isso eu vou deixar pra depois, pro vídeo de review, beleza? Vamos falar só o que eu senti, o que eu achei dos primeiros quilômetros que eu já rodei com ele. Primeira coisa, muito confortável, tá? Apesar de ser um tênis com placa de carbono, um tênis aí pra performance, ele é extremamente confortável. Detalhe, vamos ter aí um grande problema, por quê? Você consegue ir para o treino com esse calçado no pé, e você consegue voltar do treino com esse calçado no pé. Alguns modelos com placa de carbono, alguns modelos aí de performance, você não consegue, porque ele é muito apertado. Não é o caso dele, tá? Então, assim, isso é um problema, porque você vai calçar esse tênis e não vai querer tirar ele do pé. Por exemplo, acabou um treino e vai querer ir ao mercado, você vai conseguir fazer isso. Então, vamos com calma. Segunda coisa, a placa de carbono é em todo o calçado, toda essa parte preta aqui é dentro dela. Então, você sente a todo instante a placa te impulsionando, tá? Se você tá ali trotando, se você tá ali caminhando, você já sente que ele dá uma levantada, assim, você sente que ele te dá uma impulsionada. Quando você acelera, então, aí que você vê que realmente ele faz isso aqui, ó. Eu fiz no último sábado o meu teste de VO2 com ele e fez muita diferença. Tava com a perna pesada da viagem pra São Paulo e ele me ajudou muito. Principalmente no pós-treino, porque você sente ali que ele dá uma aliviada, né? Você não sente a perna tão pesada, assim. Ele é muito confortavelmente. E bonito, tá? Detalhe, a única cor que ele veio é na cor branca, seja masculino ou feminino. Cabedal dele, esse formato aqui, essa construção em 3D, muito bacana, muito respirável, confortável. Ele é leve, pesa em torno de 230 gramas no tamanho 41. E um outro detalhe importante pra você que vai comprar esse tênis, porque a Netshoes é que traz esse tênis pro Brasil, ela tem exclusividade na operação do Brasil e ela trouxe poucos modelos, tá? Então, se você tá pensando em comprar um tênis confortável, que você consiga fazer uma maratona com placa de carbono e também uma prova de 5K, é uma boa opção, tá? Detalhe, se você vai comprar esse modelo, pra mim, o 41 ficou um pouco grande. Gente, acredito que você pode comprar um modelo do tamanho de passeio, tá? No meu caso, o 40 ficaria ok. Pro modelo da Salken, é o meu primeiro contato com a Salken, eu não conhecia, então tive essa diferença. Se você vai comprar, atente-se a esse pequeno detalhe da fórmula, certo? Preço dele, R$ 1.100,00. É, é um preço salgado, mas não varia muito dos modelos com placa de carbono que nós temos no mercado, certo? Tá, então as primeiras impressões eu gostei muito. Vou fazer mais testes e em breve o review detalhado do Salken Endorphin Pro aqui no nosso canal, beleza? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que sempre busca novidade, tá buscando um tênis bacana, tá? E é uma boa opção. Manda nos grupos do WhatsApp da galera dos treinos aí, pra quem sabe a galera que tá precisando dar aquela comprada. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse em primeira mão. Então, fui lá buscar o Tênis São Paulo, o time na apresentação, e tô com ele aqui mostrando pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, no meio da semana, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem tudo junto, pra poder dar aquela curtida nas suas fotos bacanas dos treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.